No céu, a gente não sabe, mas no cinema, a vez de João Miguel chegou em 2005. O baiano estava interpretando o Artur Bispo do Rosário no teatro, quando foi descoberto por Marcelo Gomes, diretor de cinema, aspirinas e urubus. O resultado? Dois prêmios de melhor ator nos festivais do Rio e São Paulo. Você não faz o que não? Macarrão, uma puta nesca. O importante não é o nome do prato, mas o prazer que ele proporciona. É isso que aprendemos com o Nonato, personagem que te pega pelo estômago no filme de Marcos Jorge. Essa comida tá uma merda, hein? Botar um pouquinho de alecrim, pimenta do reino, melhora a comida. Em 2012, João Miguel desbravou o Brasil como Cláudio Vilas Boas em Xingu. Isso aqui é território indígena. Indígena desde quando o índio tem terra. Eu tô avisado. Eu acho fantástica a vida desse cara, de olhar pra essa questão dos índios com o olhar de quem se desloca, não com o olhar pré-estabelecido. João Miguel também dá vida ao papel título de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, adaptação da obra de Guimarães Rosa, mostrando que boa atuação é assim, fluida, intensa e invisível, como água de chuva.